No Outubro Rosa, a prevenção é para todas. É pra Ju, pra Manu, pra Maria, é pra Thaís, pra Bia, pra Aline e pra Bela. É pra quem amamentou, pra quem aumentou. É pra quem ama se cuidar. Outubro Rosa, a prevenção é de todas as cores e de todas as torcidas. Previna-se, faça mamografia. Uma campanha do Instituto Mário Pena e do Instituto Galo.